E aí pessoal, tô de volta com mais uma das perguntas que aparecem na prova do DETRAN. Então, se você tá tirando sua primeira habilitação e ainda não fez ou reprovou na prova teórica, se liga que eu tenho mais uma dica importante da prova pra você. Fala pessoal, sou Adriano, Estrutor de Trânsito desde 2008 e esse é o Blitz da Prova. Hoje eu tenho mais uma das perguntas que aparecem na prova do DETRAN. Então, anota aí. O assunto de hoje é mecânica básica, mais precisamente, funcionamento e características do servo de freio. Antes da gente pra pergunta de prova, o que você precisa saber é a seguinte informação. A função do servo de freio é ampliar a força aplicada pelo motorista no pedal de freio, proporcionando maior conforto ao motorista. Agora que você tem essa informação, vamos lá pra pergunta de prova. E ela pode aparecer da seguinte forma. A finalidade do servo de freio é A alternativa A fala, reduzir o esforço do motorista ao pisar no pedal de freio. A alternativa B, proteger os sistemas de freio, diminuindo o desgaste das lonas e pastilhas. A alternativa C, aumentar a altura do pedal. Ou a alternativa D, evitar o desvio de trajetória do veículo. Então, a alternativa correta aqui é a letra A. A finalidade do servo de freio é reduzir o esforço do motorista ao pisar no pedal de freio. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo. Esse é o Blitz da prova. Tudo o que você precisa saber vai se dar bem na prova do Detran. Até a próxima aula.